Cigo as ruas da cidade, velhas que me peixam Chega a vez que de saudade, numa praça de ser feita Há uma criança que te fortes, uma vizinha que espreita Há uma criança que te fortes, uma vizinha que espreita E é que só sei o desejo De chegar na quebração Se fizesse o outro mundo É tudo um dia Suízo inspirador No antes dia O que a saudade é uma louca glória No antes dia O que a saudade é uma pamora O que a saudade é uma amoura É tudo um dia Suízo inspirador E o que a saudade é Deveu para tudo o que O que a saudade é uma vida Porque é o teu amor E se és vida minha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL